Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje iremos gravar uma brincadeira super divertida, ou não é, Tia Cacá? É sim, hoje vamos gravar a brincadeira tampinha ao alvo. Eu sou a Tia Cacá. E eu sou o tio Adriano. E nós somos... Recreadores do Sesc Segipe. E pra essa brincadeira a gente vai precisar de quais materiais, Tia Cacá? Vamos precisar de uma tesoura sem ponta, não é? É isso aí. Vamos precisar de três dureques de cores diferentes, certo? Tá bacana. E vamos precisar de duas tampinhas, uma tampinha minha e outra tampinha do Tia Adriano. E se tiver mais jogadores, isso vai ser duas porque só são dois jogadores. Mas se tiver mais jogadores, é o número determinado de tampinhas de acordo com os jogadores. Acertei ou errei? Isso mesmo, tá inteligente, né? Eu saiei há 30 minutos antes. Isso, bora montar, galerinha? Vamos lá! Pra fazer o jogo é simples, vocês vão fazer vários quadrados de diversos tamanhos, tá? Aqui a gente colocou três quadrados, cada um de uma cor. E pra isso, agora é só brincar, né, Catarina? Isso, não. Tem um detalhe antes. Cada quadrado vai ter uma pontuação, certo? Pra gente ver quem é melhor no final, certo? Vai ter o maior. Lembrando, lembrando, o quadrado menor, a pontuação é maior. Por quê? Porque ele é mais difícil de acertar, não é, Tio Adriano? Pra você, né? Porque pra mim é bolinha. Ah, vamos ver, né? E o quadrado maior, a pontuação é menor. Então a gente vai determinar aqui. O quadrado branco vai ser três pontos, vão ser três pontos. O amarelo, dois pontos. E o verde, um ponto, certo? Quem começa, Pau Ímpar? Pau. Ímpar. Ganhei. Pronto, cada um vai ter três chances, certo? Certo. Deixa eu ficar aqui pra segurar, só pensa se cair. Já foi uma chance. Tô ruim, viu? Aí não vale não, vou ter outra chance, vai. São três, né? Isso. Vou no mais difícil. Ó. Ah, eu vou garantir a vitória. Não, foi na linha também, um pra cada, bora. Aí, quero ver você acertar. Pode, pega sua tampinha. E você dá no amarelo, pra ganhar. Amarelo são quantos pontos? Dois. Eu já fiz um. Ah! Não foi, não. Não foi dessa vez, não. E aí, galerinha, gostaram da brincadeira? Chama a família, os amigos pra brincar, ela é bem divertida. E o bom também é que dá pra brincar até na distância, tá? Faz chamada de vídeo, cada um monta o seu em casa e vai brincando. Agora, não esquece de marcar a gente, não é, Teu Adriano? Isso aí, o meu ou o seu? O nosso, né? Ah, o do SESC, né? Arroba a SESC em Sergipe. E coloca a hashtag SESC em casa, certo, galera? Até a próxima. Tchau! Tchau!